São 7 horas e 39 minutos, os números divulgados hoje pela Secretaria Estadual da Saúde quebram todos os recordes da pandemia. São mais de 20 mil casos registrados nesta quarta-feira. Aproximadamente 14 mil são só de Curitiba e só entraram hoje para o sistema estadual de dados. Os demais eram considerados suspeitos e agora foram confirmados. Além disso, foram registradas também mais 199 mortes que ocorreram entre maio e dezembro. 111 delas este mês. O Paraná acumula 359.892 casos confirmados e 7.117 mortes a 10.515 casos considerados suspeitos.